Dentro do meu livro de leitura, encontrei um bilhetinho que você me escreveu. Era um bilhetinho apaixonado, que dizia estar gamado, só por mim e por mais ninguém. Dentro do meu livro de leitura, encontrei um bilhetinho que você me escreveu. Era um bilhetinho apaixonado, que dizia estar gamado, só por mim e por mais ninguém. Quase que chorei, só em pensar que era meu, pois meu coração também é seu e de mais ninguém. Quase que chorei, só em pensar que era meu, pois meu coração também é seu e de mais ninguém. Quase que chorei, só em pensar que era meu, pois meu coração também é seu e de mais ninguém. Dentro do meu livro de leitura, encontrei um bilhetinho que você me escreveu. Era um bilhetinho apaixonado, que dizia estar gamado, só por mim e por mais ninguém. E por mais ninguém... E por mais ninguém... Por mais ninguém... Por mais ninguém...